Amistosos da seleção brasileira, neste domingo, Brasil e Inglaterra. Mais um teste internacional para a equipe de Parreira. Ao vivo, direto de Wembley. Brasil e Inglaterra. Neste domingo, 11 da manhã. Oferecimento Ryder. Use Ryder e dê férias para seus pés. Itaú, você merece um banco com a sua cara. Kaiser, uma grande cerveja. McDonald's. Qualidade e serviço, isso é valor. E CG Today. Melhor saída para o trânsito.